Isso é Cavaleiros Que tesão foi esse que a gente logo se entregou Já no primeiro dia a gente fez amor A gente se pegou, nunca senti prazer daquele jeito Você gritava todo mundo e sem defeito Louca no colchão Que falsidade, só percebi que tu não era de verdade Quando acabou e eu nem tava na metade Dei um prazo de três dias pra você voltar Segunda, terça e quarta para me ligar Nem mais um segundo Ei, três dias e três noites só dei pra você Eu vivo o que eu preciso pra te esquecer Você vai sofrer e eu viro vagabundo Tô bebendo, tô pagando na maior farra do mundo E tu dizendo, ah vagabundo Tá querendo, tá roubendo, me pedindo pra volta Deu zero hora, é madrugada Não adianta me ligar Eu tô bebendo, tô pagando na maior farra do mundo E tu dizendo, ah vagabundo Tá querendo, tá roubendo, me pedindo pra volta Deu zero hora, é madrugada Não adianta me ligar, vai, você é cavaleiro, vai Vagabundo é vagabundo e mané é mané Então mané, arranje a outra mulher Vai, bora padrão Que tesão foi esse que a gente logo se entregou Já no primeiro dia A gente fez amor A gente se pegou Nunca senti prazer daquele jeito Você gritava todo homem sem defeito Longa no colchão Que falsidade Só percebi que tu não era de verdade Quando acabou e eu nem tava na metade Dei um prazo de três dias pra você voltar Segunda, terça e quarta para me ligar Em mais um segundo Ei, três dias e três noites só vem pra você É o tempo que eu preciso pra te esquecer Você vai solteir, eu viro vagabundo Tô bebendo, tô pagando na maior farra do mundo E tu dizendo, ah vagabundo Tá querendo, tá roubendo, me pedindo pra volta Deu zero, bora, é madrugada Não adianta me ligar Eu tô bebendo, tô pagando na maior farra do mundo E tu dizendo, ah vagabundo Tá querendo, tá roubendo, me pedindo pra volta Deu zero, bora, é madrugada Não adianta me ligar Vai, você é cavaleiro Aceita, peruano, tá passando, então respeita Escuta, escuta, escuta vagabundo Rua é vagabundo Rua é vagabundo Em nome de Padangue, promoção, essa é cavaleira Para o Padangue Rua é vagabundo 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 A CIDADE NO BRASIL